Na Semana do Meio Ambiente, alunos da Escola Municipal Vladimir Barbosa Uchoa, em aula extra-sala, visitaram ambientes para analisar o cuidado que o homem tem com a natureza. A iniciativa é uma ideia associada a um dos temas da segunda edição do selo Unicef, no município. Um dos locais visitados pelos jovens foi o conhecido Riacho Mucambo, do qual, inclusive, foi tirado o nome da presente emissora local. Estes alunos que participaram falam da experiência. Para eles, o que viram não foi nada agradável. Tinha muito cocô de vaca e tinha também muitos lixos lá. E lá estava tão sujo que tinha até água parada. E também, lá eu não gostei nada de ir lá. Foi a primeira vez que eu fui, mas eu não gostei. Porque ela estava muito suja, não tinha nada limpo. A água estava suja. Na segunda parada que a gente foi, tinha cocô de vaca. Eu não gostei também. O que você aprendeu? Eu aprendi que a gente tem que preservar o meu ambiente. E também a gente não pode deixar a água parada, porque cria micóberos e também cria, como é o nome, meu Deus, aquele mosquito. Esse passeio foi importante para você? O que significou? O que você aprendeu? Foi importante para conservar a natureza, porque lá tinha muito lixo, a água estava parada. Aí, tinha uns alunos que cortavam até as árvores. E aí, a gente tem que conservar a nossa natureza. É importante, porque tinha muito, muito mesmo lixo. Teve algumas professoras que mandavam a gente a juntar. Teve uns que não quiseram, mas é importante, porque a gente tem que conservar. Porque a natureza depende da gente. É importante, tem que preservar a natureza. Mas lá estava muito, assim, acabada. Não tem? Não. Sim. É, muito sujo, muito lixo. Lá tinha muita sacola velha. E aí, do que você tirou de lá, você vai, a partir de agora, fazer a mesma coisa que você encontrou lá, ou não? Vai fazer diferente? Vai fazer diferente. Vai fazer o quê? Eu vou preservar a natureza. Lúcia, você foi nesse passeio. O que foi que você aprendeu na suma de tudo? Certo. Primeiramente, eu fui e vi também várias coisas, como lixo ao redor do riacho e dentro também. E como também fezes humanas ali perto, contaminando o meio ambiente. E eu aprendi que nós devemos ter mais cuidado com a natureza. E devemos cuidar mais dela para que não possa acontecer poluições e o desmatamento também. Os humanos, os homens, estão desmatando a natureza. Várias árvores cortadas, secas, mal cuidadas, que estavam ali perto. A gente tem que ensinar para as pessoas para não desmatar o desmatamento, para não agir isso, porque a gente tem que cuidar da natureza. Realizamos uma atividade extra clássica com os nossos alunos do quarto ano, do quinto ano, do sexto ano e do sétimo ano. Levamos esses alunos para locais diferentes, ambientes diferentes. Primeiro a gente levou em um ambiente onde não está ainda danificado pela mão do homem. Depois levamos em outro ambiente onde a natureza já sofreu danos por ação do homem. Onde os alunos puderam fazer essa comparação entre diferentes ambientes. Qual é o objetivo da escola? Nós estamos trabalhando também o projeto Mudanças Climáticas na escola, que é o projeto do Procelo. E o primeiro pontapé que a gente deu foi levando esses alunos, aproveitando o dia 5, que foi o Dia Internacional do Meio Ambiente, levamos os alunos para realizar essa atividade extra clássica, que foi um sucesso. Todos os professores da escola do turno matutino aderiram a esse passeio com esses alunos e foi muito bom. E os nossos alunos, quando nós chegamos no cambo, a gente percebeu muito lixo no chão e os alunos fizemos uma pequena campanha onde eles juntaram o lixo que estava exposto, e eles observaram também a água, como eles jogam lixo. As pessoas que usam ali o riacho, eles acabam jogando lixo que eles usam, por exemplo, vão lavar roupa, o saco, a embalagem do sabão, eles jogam, deixam lá. A embalagem, o vidro vazio da água sanitária estava dentro do riacho. E os alunos, quando viram, que eles olharam aquilo ali, eles falaram logo para a gente, e eles têm lixo na água, eles estão poluindo a água. Então a gente aproveitou esse momento do dia 5, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, e levamos ele para vivenciar, né? E vamos realizar outras atividades, inclusive fora da classe, fora da escola. Vamos fazer uma campanha para sensibilizar a população de Presidente Vargas, para cuidar melhor das nossas ruas, não jogar lixo no chão, para cuidar melhor das nossas águas. Nós temos um riachinho que passa no meio da nossa cidade, que a água é poluída, não é tratada, não é cuidada. Então o objetivo nosso é esse, né? Sensibilizar a população, que para a gente ter uma vida com saúde, uma vida saudável, a gente precisa cuidar e preservar a natureza.